Nada de aluno que só observa o conteúdo transmitido pelo professor. Em sala de aula, todos são chamados a interagir, contribuir com soluções e ajudar os colegas. Esta escola particular em João Pessoa adotou desde 2019 a estratégia finlandesa de ensino. Um modelo para o mundo quando se trata de preparar o aluno para o futuro. A abordagem educativa finlandesa é voltada para esta orientação para a vida profissional. A Finlândia se destaca não só nos resultados, mas também por ser o país com um nível de maior felicidade do mundo. Foram esses ingredientes, desde que eu diga desse jeito, que nos levaram a buscar esta estratégia, justamente para podermos implementá-la aqui, no sentido de que nós queremos e somos uma escola que prepara para o futuro. As escolas tradicionais, habitualmente, elas dão respostas para problemas do passado. Uma escola que prepara para o futuro, ela desenvolve habilidades, desenvolve competências e prepara os alunos, que serão futuros profissionais e como cidadãos, a resolverem problemas da vida real, em tempo real e, em algumas circunstâncias, antecipando soluções para problemas futuros. A escola está a um passo de obter a certificação, mas já aplica a estratégia para os 3.700 alunos. Trabalha em parceria com uma universidade da Finlândia, preparando os professores para essa mudança de comportamento e visão da educação. O INE recebeu o treinamento e vê os resultados em sala de aula. Sou professora de inglês, então para falar sobre verbos, a gente já usou jogos de tabuleiro na sala com eles. Além da gente usar muitas das plataformas digitais, eles adoram. Então, sempre trazer essa ideia do lúdico ou então dar autonomia a eles para fazer pesquisas, para pesquisar os assuntos, encontrar coisas novas e apresentar essas informações para os colegas. E a receptividade, eu imagino que seja muito boa. Maravilhosa. Eles se divertem muito e eles aprendem. Eles se sentem realmente protagonistas do ensino deles. A estratégia INOPEDA é focada justamente nessa prática, porque ela parte dessa orientação para o mundo do trabalho e ela vai desenvolvendo essas competências nos nossos alunos e que são visíveis em vários aspectos. Na autonomia maior dos alunos, na forma mais crítica, como eles se situam diante da realidade, numa abordagem muito mais criativa. Costumamos até dizer que aqui no ISO os nossos alunos sabem que para cada problema há no mínimo duas soluções. E, portanto, isso é visível dentro daquilo que acontece em sala de aula, nos diversos projetos que desenvolvemos e também nos diversos produtos que eles acabam criando dentro das práticas pedagógicas. A Rede Estadual de Educação da Paraíba também se espelhou no modelo finlandês e procurou trazer para a nossa realidade social uma nova forma de educar, estimulando a autonomia e a visão empreendedora dos estudantes. Entre 2016 e 2019, ou seja, até um pouco antes do início da pandemia, 250 professores da rede pública participaram de intercâmbio na Finlândia. Luísa foi uma das primeiras professoras a participar do intercâmbio e agora atua pela Secretaria Estadual de Educação como coordenadora de um projeto gerado a partir desta mudança de atitude no ensino. São processos históricos, sociais e culturais muito distintos entre Brasil e Finlândia. Mas a Finlândia, ela traz uma ênfase na educação pública de qualidade e em políticas de bem-estar social que são muito inspiradoras para nós. E como uma professora, como uma trabalhadora da educação, do serviço público, foi muito importante para mim, assim, para eu poder perceber essas dimensões que existem na Finlândia e entender como esses processos, eles podem ser importantes no estudo, na pesquisa, no fomento à criatividade e como a partir do que a gente vivenciou lá, a gente pode adaptar para a nossa realidade aqui, seja em sala de aula, seja em gestão escolar, seja na implementação de novas práticas pedagógicas. De acordo com Luísa, os resultados são evidentes entre os mais de 250 mil estudantes da rede estadual, inclusive durante a pandemia. Um dos focos principais do nosso processo de imersão no sistema educacional finlandês e na cultura finlandesa foi a valorização da autonomia do estudante. Então, perceber o estudante como um ser autônomo e cada indivíduo com um processo de aprendizagem único foi algo, foi um divisor de águas, no sentido de que foi inspirador para a gente pensar em ações que pudessem integrar professores e estudantes no processo de educação horizontalizado, em que houvesse muito diálogo, em que houvesse muita escuta, em que a gente pudesse estimular a participação dos estudantes e entender o potencial do estudante como uma pessoa que está ali para solucionar também os problemas e entender o seu contexto e ser uma cidadã mais atuante.